Dizer que eu recebi, e o senador Alvaro Di, o senador Paim, nós temos trabalhado muito intensamente, agora saio da agricultura para tratar, presidente Fernando Collor, de um tema extremamente relevante e a época foi discutido no Brasil inteiro porque não há brasileiro, especialmente aqueles que viajaram sempre muito, em relação ao carinho que todos os brasileiros têm pela Vale. E eu, particularmente, como gaúcha, também tenho isso. Hoje eu recebi de Ivaldo Deveza uma mensagem pelo Twitter, como sempre faço, dizendo que nós estamos em ensurdecedor silêncio sobre a questão do Aeros Vare. Semana sim, semana não, eu faço um lembrete na tribuna, de algum modo, ou como questão de ordem, ou aqui na tribuna, para lembrar e pedir à ministra Carmen Lúcia a decisão sobre o caso Aeros Vare, porque é preciso a decisão do Supremo Tribunal Federal numa questão de defasagem tarifária. Mas eu vou agora ler, é uma página apenas, presidente Vanessa Graziotin, porque V. Exª tem sensibilidade para essas questões. Essa correspondência foi enviada à presidente Dilma Rousseff pela comissária da Varig, Ângel Nunes. Ela diz o seguinte, Cara, presidenta Dilma Rousseff, muito me emocionou seu discurso, por empatia, me puse em seu lugar e imaginei sua dor, sua juventude roubada, sua impotência diante de um sistema que lhe torturou física, emocional e psicologicamente. Hoje, presidenta, a senhora se ocupa da extinção da miséria, tem a missão de mãe zelosa e dedicada para um povo que nunca se sentiu objeto de atenção. Lamentável, diz a Ângel Nunes, porém, que sua benevolência ainda não privilegia a mim e aos que, como eu, são já irremediavelmente sequelados, funcionários da falida Varig, sim falida, porque com a venda da marca há quase quem pense que a Varig foi recuperada. Existem ações judiciais, inclusive em última instância, dependendo apenas de boa vontade política, já nos foram feitas promessas de solução que não se cumprem, ficando nossos pleitos fadados a servir de estofo às cadeiras da justiça. Ainda me dói lembrar o quanto rogamos ao BNDES 300 milhões para salvar a Varig, o que nos foi friamente negado. Concomitantemente, acompanhávamos os investimentos desse banco até para países estrangeiros. Como o Brizola nos faz falta, escreveu ela. Me lembro, diz Ângel Nunes, de seu orgulho como bom gaúcho pela nossa Varig, nas repetidas vezes em que o servi na primeira classe. Ele nos conhecia, nos amava e certamente nos teria ajudado. Resultado, perdeu-se um patrimônio nacional, a aviação brasileira nunca mais foi a mesma e não haverá outra Varig. Da mesma forma, escreveu Ângel Nunes, que a senhora se sentiu, eu me sinto agora, torturada pela angústia de ver meus colegas morrendo, pelo medo das noites insones, sob ameaça de suspensão definitiva do meu plano de previdência privada Aeros, que desde 2006 me paga 60% a menos do que eu faço jus, isso por ser do plano 2, porque os colegas que optaram pelo plano 1 recebem 80% menos do que lhes caberia. Torturada, senhora presidente, por ver o abalo na vida e na saúde dos meus filhos, um com epilepsia por estresse, outro com depressão. Não vou discorrer aqui sobre minhas perdas, mas foram muitas irreversíveis. Torturada ainda pela humilhação de ter que implorar aos políticos, ao judiciário e à senhora presidente, por um direito que é meu, pois eu recebia R$ 1.200 e pagava R$ 900 ao Aeros, na expectativa de uma velhice tranquila e um bom futuro para os meus filhos, por ter a garantia da União, através da Secretaria de Previdência Complementar, atual PEVIC, órgão fiscalizador criado especificamente para me proteger, mas que, a despeito das denúncias, nada fez para evitar as irregularidades que acabaram por destroçar nossa autossustentação financeira. Nossa contemporaneidade nos torna semelhantes. Vivemos a ditadura, o feminismo, o sonho dourado do socialismo. Somos mães, eu de dois filhos e a senhora de uma filha e de uma nação, da qual eu e meus colegas fazemos parte. Se lhe foi roubada a juventude, nos está sendo roubada a velhice, em alguns casos a vida, já que desde essa hecatombe nos atingiu mais de 600 morreram por doenças adquiridas pelo desespero ou pelo suicídio. Se seu pranto por suas perdas, por seus mortos e por todas as violações aos direitos humanos que sofreu é legítimo, o nosso também. Por ironia, nosso algoz é o nosso defensor, que não nos salvaguardou nem antes, nem durante, nem depois, que agiu dentro do seu mundo estúpido de leis e interpretações destas de burocracias, desprezando o valor do trabalho e da vida, como se fora cego e surdo aos nossos clamores. Alerto àquela jovem que um dia sonhou em mudar o mundo, que, imbuída de sentimento tão nobre, não poupou a si mesma de todos os riscos, inclusive o da morte, que chegou a hora de realizar seu ideal de igualdade e justiça. Presidenta Dilma, o seu discurso me comoveu. Será que algum dia a senhora comemorará o meu discurso? Assinada cordialmente, Ângel Nunes, comissária de bordo da Varig, com muito orgulho por ter representado, em 10 mil horas de voo, a qualidade superior de uma empresa e, em nome do meu amado país, pelos mais diversos cantos do mundo. Esse é o meu próximo enunciamento, senhora Presidente.